Big Brother Brasil, o lugar onde todo mundo quer estar. Sou diretora da Associação Brasileira de Ciência e Política. As pessoas já sabem que eu sou capaz de ser uma cientista e que cientistas também são capazes de se divertir. Eu sou de Ares. Ares não são pessoas assim, pra chegar lá e ficar quietinho, plantado, tomando banho na piscina o dia inteiro, enquanto o pau tá quebrando. Segunda, depois de O Outro Lado do Paraíso, vai começar um novo BBB. Obrigado.